Galera, hoje a gente vai reagir ao Minecraft 100% realista, que eu batizei de Minecraft na vida real. Então, se você gostou dessa ideia, deixa o like e se inscreve no canal. Beleza, pessoal? E o primeiro vídeo que a gente vai ver é esse daqui, mano. Parece que o cidadão tá entrando em sua casa e ele tem um balde de leite. Ai... Ah, não, galera, que da hora! Isso aqui não é leite, não. Isso aqui é um mercúrio... Mano, até buguei a língua. Mercúrio fluido. Mano, que da hora! Olha isso, velho! Mano do céu! Será que vai explodir? Mentira, mano! Tá passando por cima da casa! Olha que da hora! Mano, peraí, peraí, peraí. Deixa eu botar um pouquinho o vídeo. Galera, isso aqui, mano, tá parecendo o nariz do aldeão. Olha isso! Mano, que maluco... Que isso é essa, velho? Sério, tem muito canal, mano, surgindo com essas ideias aqui agora no YouTube. Que é fazer um Minecraft um pouco realista. Mas eu não sei como a galera faz isso, mano. Isso aí é o quê? Alguma coisa 3D? Alguma animação? Porque textura e moda eu sei que não é. Mas que absurdo, galera. Mano, muito legal. Muito legal. Beleza, mano. Nesse vídeo aqui, ele tem uma pedra, um slime e uma bigola. Mano, que da hora! Velho, olha esse slime. Mano, que lindo, velho! Beleza, o slime também... Galera, que slime realista é esse, mano? Mano, ele entrou no slime? Tá. Tá, ele colocou um bloco dentro do bloco e subiu uma torre. Ah, não, mano. Mentira. Mentira. Nossa, velho! Que da hora! Mano, eles estão jogando um protacinho, ó. Estão cabeceando. Estão cabeceando a bigorna. Nossa, velho! Mano, que fofo! Galera, que incrível! É o slime do malabarismo. Vai falar marabalismo. É malabarismo. É malabarismo ou marabalismo? É, enfim. É malabarismo. Enfim. Olha que da hora, mano. Muito bem feito, pessoal. Cara, eu tô fazendo esse vídeo aqui, velho. Muito top. Incrível! Não funciona. Eu me pergunto. Como será que esse cidadão consegue fazer isso, velho? Esse aí, galera, eu já não sei se é só de bastante 3D, mano. Eu já fico pensando no modzinho aqui, modzinho ali. Não sei, velho. Mas que tá muito bem feito, tá, viu? Tá. O vídeo acabou. Vamos pro próximo. Tá, pessoal. Temos aqui agora, então, pelo que eu vi pelo título, um vidro realista. Que é esse vidro daí. Vamos ver. Cara, ele subiu uma torre de vidro. Nossa, mano, que da hora, galera. E tem uma coisa bem interessante, cara, sobre esse vidro real. É que ele tá até... Como eu posso dizer, mano? Fazendo a... Como é o nome daquilo? A refração da luz. Muito bem feito. Tá, ele quebrou um vidro normal. Ele acabou de mostrar um vidro normal. E agora, ele vai quebrar um vidro realista. Nossa, mano, que da hora. Cara. Mano, ficou um saco de vidro no chão. Pisa não pra não se cortar, hein? Incrível, galera. Tá, mano. Parece que nesse vídeo, ele vai esmagar uma melancia realista. E, peraí, uma coisa que eu tô muito curioso pra saber é o seguinte, velho. Ele clicou com a melancia no chão. Beleza. E com a mesma melancia, ele clica no chão e fica realista. Tipo, por que a outra também não ficou realista? É algo a se pensar, mas beleza. Aí, ele colocou a melancia no chão. Aí, ele vai tentar quebrar a normal. E, beleza. Quebrou a melancia normal. Só que agora, vai ser a melancia realista. Eita. Então, mano, que da hora, velho. Olha, ficou até o liquidozinho no chão. Mano, que da hora, pessoal. Gostei, velho. Gostei. Tá, pessoal. Temos aqui agora, mais um vídeo sobre slime. Aquele bichinho que a gente adora. Tá, ele colocou o slime no chão. E tá os pistões se empurrando. Ou melhor, juntando blocos slime e tentando puxar ao mesmo tempo. Só que não consegue. Só que agora... Ah, não. Mano do céu. Pessoal, olha isso, velho. Mano, isso me lembra muito. Eu acho que você sabe o que é. Amoeba. Mano do céu. Olha isso, galera. E pior que quando junta, cara. Ele dá uma tremidinha em cima, mano. Pra assumir que ele é molenga. Aí quando puxa, ele se estica, virando uma amoeba. Galera, que lindo. Mano, muito legal. Parece um catarro. Se você tava comendo alguma coisa, desculpa. Nossa. Parece um catarro, não parece? Que aí você tá... Tá brincando. Parei, parei. Que da hora, pessoal. Muito bem feito, mano. Isso. Cara, um dia eu vou aprender a fazer isso, hein. Olha essa movimentação que perfeito. Galera, como o slime tá muito legal, mano. Eu achei aqui mais um vídeo de slime. Só que esse aqui mistura slime e mel. Ó, ele coloca aí os dois. Vai ligar. E beleza. Só os dois sobem. E não conseguem vencer por causa do mel. Só que ele vai fazer a mesma máquina. Porém, com slime e mel realista. E outra coisa. Nesse vídeo, se você olhar pra hotbar dele. Dá pra ver a diferença. Do slime real. E o slime... Quer dizer, não. Não, eu falei errado. Do slime do Minecraft e do slime realista. A mesma coisa pro mel. Olha, mano. O mel já deu uma tremidinha, hein. Tá. Nossa, mano. Esse aqui ficou um pouco bugado, pessoal. Porque o slime, ele não tá se mexendo muito bem. E o mel tá, sei lá, tremendo infinitamente. Tá. Esse aqui não ficou tão realista, não, hein. Mas ficou legal. Então, por conta disso, vamos aqui pra outro vídeo de slime realista, galera. Esse aqui não pode decepcionar, não, hein. Ele tá subindo uma torre. Duas torres, tá. Colocou um bloquinho de cada lado. E... Ah, beleza. Tá. Beleza. O slime... Quer dizer, a bigorna caiu. Não fica. Ele tá tentando lançar a bigorna pra grudar no slime, hein. Anota essa informação. Só que não funciona, né. Porque a gente sabe que não funciona. Mas nesse aí... É o quê? Nossa, mano. Que da hora. Eita, preula. Nossa, galera. Mano, esse slime, ele virou um alula. Ele virou um alula do Minecraft, ó. Eita, preula. Ele balança. Ele balança. Como assim ele balança, velho? Mano, que genial. Mano, esse aqui envolve TNT. Nossa, velho. Ele vai colocar um balde de slime. Tá, mano. Que slime esquisito, hein. Esse aí se espalhou muito rápido. E ele vai explodir o slime realista. Mano, é isso que eu tô falando, velho. Como é que será que ele faz isso, galera? Porque se fosse simplesmente uma edição de vídeo, ele não ia conseguir se mexer, mano. Deixar o negócio parado. Mano, o que é que você tá enchendo, velho? O balde... Virou uma torneira. Tá. Ele encheu a piscina de slime. E vai ligar uma TNT. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô bem curioso, mano. Parece aquela chuva de slime da Nickelodeon. Cadê o meu slime sneak? Tá. Esse TNT tá esquisito. Demorou pra cair. Esperar um pouquinho. E... 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 Cadê? Ah, mano. Será que tudo não se vai legal, velho? Aí foi top. Tá, pessoal. E temos aqui agora a abóbora realista, mano. Ele colocou a abóbora no chão. Tá? Fica normal. E... Nossa, velho. Que da hora. Até o formato da abóbora ficou legal. Beleza. Aí ele vai quebrar a abóbora do Minecraft. Só que agora ele vai na abóbora realista. Nossa, mano. Mano. Ah, não. Ah, por causa do Halloween. Mano, isso é genial. Parece que tá chovendo doce. Que isso, galera. Que isso, mano. Então, pessoal. Esse daqui foi o Minecraft na vida real. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso, mano. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.